O meu papo de hoje é com você que está aí planejando uma Eurotrip e resolveu que vai incluir a Alemanha e a Holanda no seu roteiro. Você já sabe como é que vai ser esse seu deslocamento entre esses dois países? Na nossa última viagem a gente saiu de Frankfurt para passar uns dias em Amsterdã e depois fez o caminho inverso, sempre usando os trens como meio de transporte. Então, no vídeo de hoje eu vou te contar mais sobre essa experiência, como é que é o embarque, como são os vagões por dentro, o que pode, o que não pode, preço das passagens e comparação com outros meios de transporte. E ó, eu já te adianto que teve um baita perrengue nessa viagem de trem. Será que no final das contas, apesar do perrengue, valeu a pena? Bora ver? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Eu acho que para esse vídeo ficar bem organizadinho a gente pode começar bem do começo, falando dos tickets de trem. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostrei todo o processo de compra do meu ticket com um passo a passo mesmo para você acompanhar e conseguir comprar sem se enrolar. Então, se você tiver dúvidas sobre isso, eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição e também um card aqui na tela. Bom, depois que você compra e recebe o seu ticket, você vai ver que ele tem informações que são bem importantes para a hora do seu embarque. Então, antes de falar do embarque em si, vamos dar uma olhada no ticket de trem da minha viagem para saber onde ficam essas informações mais importantes que a gente vai precisar. Então, eu vou colocar o ticket para vocês aí na tela. E o que é mais importante para a gente ver é essa parte que você está vendo sinalizada. Aqui, a gente consegue ver a data da viagem, o horário de partida do trem, a estação de embarque, a estação de destino com o horário estimado de chegada, o número do trem e quando tem assento marcado, você também vai ter o número do vagão e o número do assento. Repara que no meu caso, como são dois passageiros, tem dois assentos, o 71 e o 73. E a nossa reserva tinha dois trechos, um de Frankfurt para Amsterdã e depois um segundo de Amsterdã até Zandam, que era o nosso destino final. E o trem desse segundo trecho não tem o número do vagão nem o número do assento. Quando é assim, significa que você pode sentar onde você quiser, onde tiver lugar. Pois bem, com essas informações, fica super fácil da gente embarcar no dia da viagem. Aliás, falando de facilidade no embarque, eu preciso te dizer que essa é, para mim, uma das principais vantagens dos trens em comparação com os aviões. Embora a viagem de trem, se seja mais longa do que uma viagem de avião, toda a facilidade do embarque e desembarque acabam compensando. Você não precisa chegar horas antes, não precisa passar por barreira de segurança, não precisa despachar a sua mala. Então, o processo é bem rápido e bem fácil. Tendo aquelas informações do ticket, você vai ver que não tem nenhum mistério. A minha recomendação é que você chegue com uns minutinhos, uma meia horinha de antecedência, para ter tempo de procurar a sua plataforma de embarque com calma. Isso é bem tranquilo, as estações são super bem sinalizadas, você vai ver que é igualzinho no aeroporto, tem lá também aqueles painéis grandes com as informações dos próximos trens que vão sair. E aí é só procurar o seu trem nesse painel para descobrir qual é a plataforma de embarque. As próprias plataformas também vão ter cada uma painéis menores que mostram as informações do próximo trem que vai parar ali, assim como dos trens subsequentes. Agora a gente está aqui, são 7 horas da manhã mais ou menos, a gente está aqui já na estação de trem, para pegar o trem que sai daqui de Frankfurt para Amsterdã. Uma atenção que a gente precisa ter é que às vezes acontece do trem mudar de plataforma por uma questão logística, como acontece também nas viagens de avião com o portão de embarque. No nosso caso, o nosso trem de Frankfurt para Amsterdã, ele mudou de plataforma quando a gente já estava lá na plataforma esperando. E aí nessa hora, o painel da plataforma já mudou. Antes ele tinha informações do nosso trem assim bem grandes, e aí ele passou a mostrar as informações de um outro trem, e o nosso ficou pequenininho embaixo com a indicação da plataforma nova para onde a gente tinha que ir. Foi bem tranquilo, foi assim, zero correria. E se você acha que você pode ter alguma dificuldade com o idioma, que você não vai entender as informações no painel, eu te juro que é bem fácil, mas eu sei que bate mesmo uma insegurança, principalmente nas primeiras vezes. Mas pensa que sempre vai ter aquela galera ali em volta que também está esperando o mesmo trem que você, e aí nessa hora você já percebe rapidinho a movimentação das pessoas, indo de uma plataforma para outra. Não tem com o que se enrolar. Na prática, é muito, muito mais fácil do que a gente imagina. Antes da gente continuar essa viagem de trem, se você está curtindo esse vídeo, já aproveita agora para deixar o seu like. Ele é super importante para o canal. E se você está chegando por aqui agora, caiu de paraquedas, ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem, Aqui a gente tem vídeos semanais, sempre com dicas de viagem, planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas férias. Então se você gosta desse tema, se você gosta de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos. E por último, mas não menos importante, uma outra forma de contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e seus familiares. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui, produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então chama todo mundo e bora viajar junto! Agora sim, voltando ao nosso assunto. O trem chegou na plataforma? Bom, se o seu assento é numerado, é hora da gente lembrar daquele número do vagão que a gente viu lá no ticket de embarque. Isso porque embora os vagões tenham comunicação entre si, ou seja, dentro do trem você consegue passar de um vagão para o outro, é muito mais fácil, tem muito mais espaço para você andar com as suas malas pela plataforma e já embarcar no vagão certo. Se o seu assento não for numerado, aí você pode entrar em qualquer vagão e sentar onde você achar melhor, respeitando só a classe que você comprou, se primeira classe ou segunda classe. E olha, nessa hora é cada um por si. Lembra que eu te disse que não precisa despachar mala? Pois é, as malas, mesmo as maiores, vão dentro do vagão, numa área que é reservada para elas, mas é sua responsabilidade entrar com elas no trem e colocar no lugar certo. Agora, deixa eu fazer um parêntese para te dar uma dica importante. No nosso caso, a gente acabou sentando colado no espaço reservado para guardar as malas, então a gente acabou não tendo muita preocupação com isso. Mas se você não tem assento marcado, ou se por qualquer razão você acha que pode não conseguir sentar perto da sua mala, uma precaução que vale a pena ter é levar um cadeado de bicicleta e prender a sua mala na estrutura do vagão. Assim, você garante uma viagem mais tranquila, você fica com a certeza de que ninguém vai pegar as suas coisas, mesmo que você não esteja ali do lado tomando conta. E é isso, assim, sem grandes mistérios. É só entrar, deixar a sua mala, prender, se for o caso, sentar e pronto. Ué, Marina, mas até agora eu não precisei mostrar meu ticket, é normal? Bom, em algumas estações de trem você vai ver que você precisa do ticket para passar para a área das plataformas. Isso acontece, por exemplo, na estação central de Amsterdã. Mas em outras estações, assim como é a estação de Frankfurt, não existe esse controle. E ninguém vai te pedir o ticket também na hora que você for entrar no trem. Então, como é que é isso? Qualquer um pode entrar no trem sem pagar? Não é bem assim. Logo que o trem começar a andar, você vai ver que é comum que os funcionários passem em todos os vagões, pedindo para ver os tickets de todos os passageiros. E isso pode acontecer mais de uma vez ao longo da viagem, tá? Então, é sempre bom você ficar ali com os seus tickets à mão para facilitar nessa hora. Agora a gente passa para a experiência da viagem em si. Uma vez dentro do trem, como é que é? É confortável? Tem muita diferença da primeira para a segunda classe? É barulhento? Pode comer dentro do trem? Vamos por partes. Primeiro, os trens, pelo menos os que a gente pegou, são muito confortáveis. Dá sim de mil numa classe econômica de avião. As poltronas são mais largas, tem uma inclinação legal, o espaço para as pernas também é bom. Não é igual sentar no sofá de casa, claro, mas tem conforto sim. Além disso, os trens têm internet e Wi-Fi gratuita para os passageiros durante a viagem. E aí, tanto faz se você viaja na primeira ou na segunda classe, tem direito do mesmo jeito. Tem banheiros, que eu também achei mais confortáveis do que banheiros de avião. E tem um vagão bar, onde você pode comprar lanches, pode comprar refeições pequenas, bebidas durante a viagem. O pagamento pode ser feito sempre em dinheiro ou em cartão. Se você quiser levar o seu próprio lanche, também pode. Você pode comer no seu próprio vagão, no seu próprio assento. Não precisa ir até o vagão bar para comer. Uma coisa que eu achei também bem interessante na viagem, é que em todos os vagões, você vai ver que tem letreiros eletrônicos que dão informações atualizadas sobre a viagem. Então, ali vai dizer qual é a próxima estação que o trem vai parar, o horário, e aí fica bem fácil de você acompanhar. De qualquer forma, como o trem tem Wi-Fi, você também consegue ir acompanhando pelo aplicativo do Google Maps no seu celular, em tempo real, para saber aí quando está chegando no seu destino. Outros dois pontos que me preocupavam nas viagens de trem, quando a gente era marinheiro de primeira viagem, eram o barulho e o balanço. Eu achava que o trem podia ser muito barulhento e que o saculejo podia acabar enjoando. E assim, de novo, fazendo uma comparação com os aviões, é muito mais desconfortável viajar com barulho de turbina e com as turbulências. O nível de ruído dentro do trem é bem tranquilo e o balanço não enjoa nada. Pelo contrário, é gostoso, dá até um soninho, o que é ótimo em viagens mais longas. A única parte ruim de dormir no trem é que você perde mais uma das vantagens, que são as paisagens. Dependendo do trajeto que você faz, dá para ver lugares lindos pelo caminho. Na nossa rota especificamente, entre Frankfurt e Amsterdã, depois entre Amsterdã e Frankfurt, não teve nada que chamou muita atenção. Mas ainda assim, foi muito legal acompanhar as cidades que iam passando na nossa janela. Sobre as diferenças da primeira para a segunda classe. Basicamente, espaço um pouco maior e acesso a lounges nas estações de trem, como se fosse uma sala VIP de aeroporto. Só que como a gente passa muito menos tempo na estação do que num aeroporto, eu realmente não vejo vantagem. Como eu falei lá no outro vídeo, quando eu mostro como comprar os tickets e tal, eu acho que a diferença prática da primeira para a segunda classe não compensa a diferença financeira, sabe? Mas essa sim, é uma percepção pessoal minha, para algumas outras pessoas pode fazer sentido. Aí cabe a você avaliar o que é melhor para o seu caso. Ainda falando sobre os vagões, uma outra coisa que eu expliquei lá no vídeo sobre a compra dos tickets, é que os vagões são divididos em modalidades diferentes, a depender do tipo de viagem que você quer fazer. O que significa isso na prática? Significa que existem vagões silenciosos, por exemplo. Onde em tese você só pode conversar baixinho, onde não pode usar telefone, fazer ligação e coisas desse tipo. Existem vagões para quem viaja com crianças de até 3 anos, são vagões que tem fraudário, aquecedor de mamadeira. Tem também vagões que são familiares, especiais para quem viaja com crianças até 14 anos. Enfim, a ideia é que cada passageiro tenha ali um espaço bonitinho para conseguir fazer a viagem da maneira que achar mais adequado. Quando você viaja num trem que tem assento marcado, você vai poder selecionar o tipo de vagão que você quer na hora da compra do ticket. Quando não é marcado, aí você precisa ter atenção com isso na hora que você entra no trem e vai escolher o seu lugar. Todos os vagões são sinalizados com adesivos, então é bem fácil você saber qual é o tipo de vagão que você está. E se não for compatível com a viagem que você quer fazer, é só mudar de vagão até encontrar um que seja. Bom, especificamente falando sobre a nossa viagem entre Frankfurt e Amsterdã, a gente comprou um ticket direto, ou seja, sem conexões, e o tempo total de viagem foi de mais ou menos 4 horas. Na volta de Amsterdã para Frankfurt, a mesma coisa, a gente comprou um trem direto e a duração seria de mais ou menos 4 horas. E aí eu digo que seria porque rolou um perrengue. Eu era doida para experimentar uma viagem de trem e parece que o destino resolveu me agraciar assim como experiência bem completa, para ter bastante história para contar e dica para compartilhar depois, sabe? Pois bem, na volta, quando a gente estava mais ou menos ali no meio da viagem, na metade da viagem, rolou um imprevisto. A gente está tentando chegar em Frankfurt e de vez em quando tem um perrengue, né, para ter história para contar. O nosso trem saía de Amsterdã e ia direto para Frankfurt. Era uma viagem de 4 horas e no meio do caminho a gente começou a perceber que tinha alguma coisa acontecendo diferente. As comunicações no áudio eram essencialmente em alemão, então ficava difícil para entender. Depois eles começaram a tentar falar alguma coisa em inglês e o que a gente entendeu é que está tendo uma operação policial, uma investigação policial e por conta disso uma parte do trajeto está inoperante. A gente não pode passar com o trem nesse pedaço do trajeto. Então por conta disso a gente teve que descer numa estação bem antes. A gente desceu em Colônia, que eu acho que deve ficar, tipo, até antes da metade do caminho, ou na metade do caminho. Em Colônia a gente precisou pegar um outro trem, que é esse que a gente está agora, que não era o nosso trem original, ou seja, a gente não tem assento nesse trem, a gente está sentado no corredor em cima das malas. E daqui a gente vai parar ainda no aeroporto de Frankfurt e do aeroporto de Frankfurt a gente vai pegar então o último trem até chegar à estação central, que a gente já deveria ter chegado a meia hora atrás e ainda faltam, sei lá, mais uma hora e meia de viagem. Então coloca aí duas horas de atraso total. Perrengue. Um ferrenguinho gostoso para começar essa parte alemã da viagem. Então foi isso que vocês viram aí, a gente acabou precisando fazer uma conexão que originalmente não estava no roteiro. Foi um pouquinho tenso descer numa estação que a gente não conhecia, que a gente não esperava descer. Ter ali que descobrir qual outro trem a gente tinha que pegar. Mas nessas horas sempre aparece ali uma galera para dar uma força, uma ajuda, e também ajuda ter o aplicativo da companhia de trem. No caso, da NS na Holanda, da DB na Alemanha. E aí você consegue acompanhar ali pelo aplicativo quais são os próximos trens disponíveis na sua rota e consegue descobrir qual que você precisa pegar. Então já fica a dica, antes de viajar, já baixa aí os aplicativos no seu celular. Depois disso, o segundo trem que a gente precisou pegar ainda não levava a gente para a estação central de Frankfurt, que deveria ser o nosso destino final. A gente precisou descer no aeroporto e só então pegar um terceiro trem para finalizar a viagem. Foi um atraso bem grande, a gente fez, assim, boa parte da viagem sem ter onde sentar, porque o nosso assento numerado não era válido para esse segundo trem que a gente precisou pegar, nem para o terceiro, enfim. E tudo isso ainda tendo que carregar a mala para cima e para baixo. No final do dia, quando a gente chegou finalmente no hotel, eu estava arrasada, descansada, exausta mesmo. Então, assim, essa foi a única experiência ruim da viagem, negativa. Foi a única desvantagem que eu pude perceber. Atraso também rola com o avião, mas quando atrasa no avião, você não precisa ficar se preocupando com a mala, não tem que descer de um avião e pegar um outro inesperadamente, enfim. Mas foi um imprevisto, uma coisa incomum, não vai acontecer sempre, pode acontecer e quando acontece é uma dorzinha de cabeça. Se você não tiver nenhum imprevisto como o nosso aí na sua viagem, aí é só esperar chegar na sua estação e na hora de desembarcar, mesma facilidade do embarque. Só pegar sua mala, sair do trem e aproveitar a sua viagem. Falando de preço, no nosso caso a gente pagou mais ou menos 70 euros na ida de Frankfurt para Amsterdã e 80 euros para fazer a viagem inversa, isso por pessoa, ou seja, somando tudo, ida e volta, deu 300 euros um casal. Esse custo não é fixo e pode variar bastante de acordo com a categoria que você escolhe, primeira ou segunda classe. Também com a modalidade de tarifa, que basicamente diz respeito ali à flexibilidade, ou seja, a possibilidade de cancelamento e remarcação do ticket e com a antecedência da compra. Isso é muito importante, quanto mais perto da viagem, mais caras vão ser as passagens de trem. E aí depois de tudo isso você pergunta, Marina, valeu a pena o trem? Olha, mesmo com o trauma do perrengue, a minha resposta é sim, valeu bastante a pena. Na mesma época, duas passagens de avião para os mesmos trechos custavam aproximadamente o mesmo preço, com uma desvantagem que a gente ainda precisaria pagar para despachar as malas. Além disso, embora a viagem se durasse ali 1h15, se a gente fosse levar em consideração o tempo que a gente gastaria nos aeroportos para embarque, desembarque, lembrando que ia ter que despachar a mala, depois esperar a mala na esteira, tudo mais, a gente acabaria gastando um tempo muito parecido com o que a gente gastou fazendo essa viagem de trem, se não mais. E ainda todas as outras coisas que eu já comparei ao longo do vídeo. O aperto da classe econômica do avião, as turbulências, enfim, depois dessa experiência eu decididamente descobri que sempre que eu puder escolher entre viajar de trem ou de avião, óbvio, para distâncias longas, mas assim dentro de um limite, eu vou preferir o trem. A outra possibilidade de transporte seria o carro. Mas aí você precisa considerar o custo do aluguel. No nosso caso, não compensava, porque ou a gente precisaria ficar 5 dias com o carro parado em Amsterdã sem usar, só pagando o aluguel à toa, ou então teria que fazer um esquema de alugar em Frankfurt, pegar a estrada, devolver ali no mesmo dia, quando a gente chegasse em Amsterdã, e depois na volta alugar de novo em Amsterdã para devolver em Frankfurt. E aí quando você devolve numa cidade diferente, no nosso caso num país diferente, as locadoras cobram uma taxa de retorno que é bem cara. Então só por isso já não valia a pena. Mas além da despesa, a gente tem também toda a responsabilidade de assumir a direção e o cansaço no final de uma viagem assim. O Google Maps estima que, a depender dos engarrafamentos, essa é uma viagem que pode durar entre 4 e 6 horas no total. Então a gente continua amando as viagens de carro, mas levando em consideração tudo isso, nesse caso, o trem fazia mais sentido. E é isso, eu acho que eu falei tudo, eu fui tentando responder e explicar todas as dúvidas e angústias que eu mesma tinha antes de ter essa experiência. Mas se ainda ficou alguma coisa de fora, se você ainda tem alguma dúvida, pode mandar nos comentários, que eu tô sempre de olho por lá. Na semana que vem eu tô de volta pra mais Papo de Viagem, então um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho